e olha aqui gato ele tá pertinho de nós gente estamos aqui no no campo de viados e olha que gracinha tá pertinho de nós o gato olha gato atrás de você aí gato gato gente que gracinha vai meu filho vai vai para sua casa ninguém vai fazer mal para você gente olha que gracinha em um parque só de viados aqui viadinho de esses animais né que a gente fala venado de inglês olha lá olha lá o como é que chama e mira 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 aí o o aeroplane o aviãozinho e olha que gracinha e olha o bebê olha o bebê sabe aí gato e tá cheio já vai começar a fazer frio e já que vai começar a cair neve aqui olha como tá cheio que é o campo dos venados e olha que legal que não assim olha esse aqui que gracinha olha olha ele tá pequenininho ainda esse estão comendo olha gato olha gato tô te olhando gato esse aí é o macho esse é o macho ele tá te olhando gato ó vai ele vai dar uma carreira em nós aqui hein ele vai dar uma carreira em nós aqui tô fora uma chifrada dessa aí mata olha só que gracinha gente não quero nem ver vou ficar mais para trás aqui porque vai que ele vem dá uma chifrada em nós aqui e a fêmea tá ali ó a fêmea tá ali e aqui gente na rua ó o povo vem aqui pegar a água da bica olha só água grátis para todo mundo para beber água da bica eles vêm encher aqui os galões de água ó e aqui ó tá vendo passa passa a rua ali ó ó ó o avião lá esse avião vai descer esse aí tá descendo já olha só gato não vai chegar perto ele vai te dar uma chifrada amigo olha só gente que coisa e aqui assim perto de nós perto de todo mundo a casa deles ó a gimba olha a gimba que gracinha olha só gente o macho tá bem grande esse vocês foram e aí está aquele ó ó tá comendo acho que será essa hora que vem comer será essa hora que vem comer eu creio né olha olha aquele te olhando gato olha aquele ali te olhando olha lá aquele te olhando eles vão correr eles andam em rebanhos então gente olha aí estou aqui em Chicago ela nós no campo de venados olha isso que gracinha né ó nós estamos aqui pertinho ó nossa carta aqui ó nossa carta ali ó ali aquele vermelho e é isso aí pessoal olha que legal deixa o seu like pra nós aí ó gente tá frio até uns 15 graus agora por aí e o gato lá de camiseta e short ó é isso aí pessoal tchau obrigada por me assistir